Olá amigos, tudo bom? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um pão francês muito simples quem puder se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar para um amigo tamo junto, vamos lá! A gente vai utilizar 10 gramas de sal, 10 gramas de fermento seco, 30 gramas de açúcar, 350 de margarina, 500 de trigo a gente vai utilizar uma bacia e a gente vai utilizar 350 de água gelada por que água gelada? Para deixar o pão mais seco, para deixar o pão mais ressecado enfim, vamos lá! cocante cocante, cocante a gente vai utilizar aqui a farinha de trigo no final tudo vai dar certo farinha de trigo a gente vai colocar o sal colocar o fermento colocar o açúcar colocar a margarina adicionar água gelada a massa fica bem gelada pode adicionar tudo agora eu vou mexer né filma um pouquinho mais longe aí pode pôr na pausa porque eu vou estar mexendo e vou voltar a mostrar a massa depois de 5 minutos aí gente, agora a massa está gelada e a gente vai adicionando um pouco de farinha de trigo a gente vai mexer por mais 5 minutos pode pausar gente, minha luva rasgou então eu decidi que minha mãe quisesse que eu estou com um corte na mão então aí minha mãe está amassando a massa ali já faz 10 minutos teve o adicional de 11 pitadas de trigo no meio e agora ela vai descansar essa massa durante 5 minutos com um pano de prato em cima dela e ela está bem gelada essa massa por causa do da água gelada para a crocância a crocância dela então enquanto eu vou lá instalar o programa de edição aqui do vídeo ela vai descansar vou instalar lá que o meu computador está formatado vou instalar o programa de edição aí a massa vai descansar um pouco e ela vai crescer então falou, até logo aí amigos ó, agora passou 5 minutos minha mãe vai mexer mais uma vez ela vai mexer e vai esperar mais 5 minutos depois de mexer a ideia de grudar coloca assim um pouquinho de farinha de trigo não tem problema algum a massa fica massinha hum, uma delícia aí agora vai ficar mais 5 minutos descansando gente passou mais 5 minutos agora ela vai amassar amassar mais um pouquinho né terminando esse processo de amassar agora a gente vai cortar mais ou menos 80 gramas cada pão né então eu vou colocar aqui selecione vou pegar uma faca pode ser uma facinha de mesa mesmo deixa eu mostrar pra vocês minha mãe sabe fazer mas é que eu tenho vontade de prender né aqui gente ó mais ou menos 80 gramas mais ou menos 80 gramas vamos fazer uma base aqui de 80 gramas você quer filmar de cima gente aqui é um pão tá vendo então esse pão você vai dar um vou tacar uma massinha nele vai colocar ele aqui você pode filmar de cima mãe tá gravando já a gente vai passar o rolo mais ou menos um palmo né a gente vai acertar aqui acertando assim ó pode filmar de cima mãe volta e vai vai e vem corta aqui agora a gente vai enrolar o pão o nosso pãozinho francês tá feio hein esse pão aqui olha aí olha aí eu não vou ajeitar porque o pão vai ver o que você vai fazer ele é um jeito a cozinhar hein pera aí também não tem espaço pra trabalhar tem muito espaço aí passa o bagazinho só pra ajeitar a massa também a mesa tá torta é terapêutico pronto agora pode tentar enrolar é um palmo não é tá mais ou menos ajeitado tô profissional né cuidado pra não jogar massa fora então não pode chorar agora eu vou fazer um corte aqui tirar o excesso da massa né precisa não peraí gente é que ela tá um pouco rebelde enrola ele bem na mão depois você coloca ali e passa o roubo é que ela tá rebelde peraí coloca farinha de trigo se tiver grudando vai dar certo aí eu tô no dia aí eu vou colocar agora passa o roubo não é porque essa massa tá atrapalhando passa o roubo devagar não tô acertar será que não é porque esse roubo não é de pau não se grudar coloca um pouquinho de farinha de trigo aí que lindo agora ficou bom aí gente ó agora a gente vai enrolando aqui ó pode enrolar mais espaçoso mas ele parece que ele enrola não mas pode enrolar mais espaçoso vai virar um pãozão olha que lindo agora ficou bonitinho pode vender até mil reais tô brincando gente põe na pausa aí gente agora a gente vai fazer o resto ó lá e aí depois a gente vai mostrar ele crescido tá bom? aí galera aquele ali é o que minha mãe fez esse aqui é o que eu fiz agora só esperar crescer ó lá eu fiz um pequenininho vamos lá aí gente agora depois de uma hora ele cresceu a gente vai abrir a pestane cortar né mais ou menos um dedo com a gelete no ovo não não sei se aqui é abrir a pestane se você souber o que é abrir a pestane e poder me falar gente uma corte só ó ficou bonitinho né ficou engraçado aí ó fez o pequenininho e a gracinha e o pequenininho é o pequenininho tem o pequenininho desse um minuto aí não quer cortar ele deixa ele sim então embaixo uma ginete bem leve ah é assim também né o que cresceu ó que maravilha crescidinho aí pronto aí gente agora é só levar o forno quanto tempo mesmo que fica no forno cortadão quanto tempo agora o forno pré-aquecido né aí agora o forno é pré-aquecido né vamos pré-aquecer o forno com uma panela de água dentro dele pra pro vapor então gente a hora que terminar a gente volta gravando o gran finale gente ó o forno ele é em 170 né ali tem uma panela de vapor e está assando os maravilhosos pãos aí gente terminou olha pra você ver que beleza olha tostadinho o pão eu fiz um pequenininho aí gracinho meia hora de de fogão né pra crescer ele leva 15 minutos levou 15 minutos e estamos aí valeu galera tamo junto quem puder se inscrever no canal dá um like ativa o sininho